Impossível não se lembrar do jovem Fabiano. Aquele que nós encontramos na beira de uma rodovia, que a família abandonou, barbado e com uma voz incrível, que era semelhante a de Bruno, de Bruno de Marrone. Lembram? Não sei o que dizer. Embora estava sofrendo muito no vício, na droga, na rua, mas tinha consciência de que, de onde estava e que direção eu tinha desejo de tomar, mas sozinho eu não ia conseguir. Mas agora estamos falando de um jogador de futebol, que teve inclusive a humildade de pedir ajuda e falou, olha, entre em contato com o Geraldo. Melhor do que eu falar, e eu quero falar agora com esse cara que eu respeito pra caramba, Olha só onde que eu te trago. Esse tem história. Como que você está, meu irmão? Tudo bem. O tempo não está passando pra você, né? Você é sempre igual, né? Como que você está, meu irmão? Bem, graças a Deus. 35 anos? 35. Quero te falar uma coisa, Richardson, que a história do São Paulo, ela tem personagens, atletas importantes, que passaram pelo clube, que fizeram uma trajetória esportiva maravilhosa. Você é um cara desses, que quando a gente fala de São Paulo, é óbvio que a gente lembra de você. Olha o Richardson! Que lance do Richardson! Um golão pro Richardson! Você é um cara desses, que quando a gente fala de São Paulo, é óbvio que a gente lembra de você. Você ficou surpreso quando a minha produção entrou em contato pra falar desse colega de clube que ainda você não vai revelar e que hoje luta fora de campo contra um vício? Geraldo, difícil, difícil. Até me emociona porque, como eu, acho que ele também viveu momentos difíceis pra conseguir chegar aonde ele chegou. Tivemos caminhos bacanas. Eu participei com ele do título mundial de 2005, onde a gente coroou o nosso trabalho de toda uma infância, onde a gente buscou sempre o nosso melhor, de sonhos e chegar na realidade onde a gente chegou. não é pra muitos, você sabe disso, são poucos que conseguem. E me deparar com a situação que a sua produção me falou, a situação que se encontra esse meu colega, pra mim é tristeza. É de tristeza eu venho aqui porque eu sei que o seu trabalho é sério, a sua produção é séria. e mais do que eu, eu acho que as pessoas que gostam dele, eu acho que o Brasil todo vai se sensibilizar com isso, vão querer que ele melhore e seja aquele cara que eu conheci, cara do bem, coração extraordinário. Eu costumo até dizer, brincar, brinquei com o pessoal da sua produção que o apelido dele era boi bandido, porque ele chegava firme. Ele, eu acho que ele imaginava ou pensava que aquilo era o último, era um prato de comida que ele tinha que levar pra casa e ele sempre foi muito firme. E me deparar com essa situação é de enorme tristeza que eu tô participando, mas espero que a gente junto consiga fazer com que ele volte a sorrir e que ele volte a ser aquele cara bacana que eu conheci em 2005. E a programação da Record começando com toda a força, São Paulo, campeão mundial de clubes, você comemorando na feira da Record. E me fala uma coisa, Charleston, que lembrança maior em campo, sem falar o nome ainda dele, que você tem? Um cara que sempre jogou sério, que sempre era dedicado até nos treinamentos. Às vezes o treinador pedia até pra que ele fosse menos duro na jogada, pra não machucar os companheiros, porque era o jeito dele jogar. Vem andando comigo aqui, me fala uma coisa. Quando você pisa, vou falar uma coisa, pra trazer um jogador, pro nível de vocês, pra pisar num terreno desse, numa chuva dessa, não é qualquer um não. Primeiro que eu quero te agradecer mais uma vez. Quando você pisa num terreno desse, cara, o que que simboliza? O que que isso aqui representa? Particularmente pra você. Geraldo, a realização do meu sonho, porque eu comecei num campo desse também. A minha infância também foi parecida com a dele. E por mais que a gente sonhe, por mais que a gente deseje, por mais que a gente lute, a gente nunca pensa ou... Acredita. Acredita que a gente vai chegar onde chegar. Que vai sair daqui, pra pisar. No Morumbi, né, pra pisar, no meu caso, vestir a camisa da seleção brasileira. E estreia também para Richard Lisson, número meia dúzia. Passou bem o Diego lá pela direita, no aventurizamento. Ele inverte a jogada, tentou, Richard, de primeira. Um pouco mais atrás, Miller. Tocou pra área, Richard, só foi no corpo dele. Foi muito bom, hein? Bacana, a história é boa. Feliz demais em poder vestir cinco anos a camisa de São Paulo. Geraldo é sonho. Quando eu imaginei que eu ia chegar numa seleção brasileira, quando eu imaginei que eu ia ser campeão mundial, quando eu imaginei que eu conquistaria três títulos consecutivos de um campeonato brasileiro, com a dificuldade que é. Então, assim, pra mim, é só agradecer as pessoas que tiveram ao meu lado, principalmente meu pai e minha mãe e meu irmão, que todo mundo conhece, né? Que é o Alexandro, que também joga. E, primeiramente, a Deus. A Deus, porque Ele que guiou os meus caminhos e eu acreditei sempre, mesmo com dificuldade, mesmo com luta, mesmo com incertezas, eu não deixei de acreditar. E a gente, eu consegui, né, conquistar tudo isso que eu te falei e fazer uma história bonita dentro de São Paulo. Olha o Richabison! Que lance do Richabison! Gol! Do São Paulo! O Oscar está na área, faz a finta de calcanhar um, bolão para o Richabison! Gol! Do São Paulo! Eu imagino para você como que foi quando você recebeu o telefone, o nosso telefonema, em dizer que esse teu companheiro... Geraldo, mas de quem vocês estão falando? Vocês ganharam três títulos juntos, né? Que ele participou? Na verdade, eu ganhei só o Mundial. Você só o Mundial. E ele? Ele ganhou o Paulista e a Libertadores. E o Mundial junto. É difícil, né? A gente costuma dizer no futebol que... Isso chama-se a triplice-coroa, né? Que você ganha três campeonatos num ano só. E ele conseguiu. E como que um cara que conseguiu tanto, hoje está abandonado e não as drogas? Difícil, geral. Difícil imaginar. É igual você disse, né? Como é que a gente pode pensar, né? Aonde foi parar tanto dinheiro? Aonde foi parar a dedicação e o sonho dele de continuar? A gente sabe que, como você disse, naquele momento era difícil pra ele, porque tinham grandes jogadores que eram da posição dele. E mesmo ele não sendo titular, mas ele teve participação efetiva. Todos nós tivemos. Eu não consigo imaginar. Difícil. Eu me emociono porque... Você não vê ele há quanto tempo? Faz tempo. Desde 2007, 2008. Quer dizer, quase 10 anos. 10 anos. Eu queria muito que você revêsse ele. Eu também. Quando eu revelar quem é pro Brasil, o jogador de São Paulo, um dos jogadores de São Paulo, que ganhou três grandes títulos, sendo um deles mundiais, hoje luta e pede ajuda. E eu vou ajudá-lo, se ele quiser, pra sair do visto da cocaína. porque depois que terminou o contrato com o São Paulo, ele tentou administrar a carreira dele sozinho, não conseguiu. E aí nenhum clube chamou mais. E aí... Tem gente que consegue o chão. Outros perdem. Ele perdeu. Se eu te falar que ele vendeu a medalha pra comprar cocaína, você vai acreditar? Vendeu a medalha. a medalha virou pó. A minha tá guardada. Muito bem guardada. Imagina. É triste. É... Lamentável. Eu... Eu não tô acreditando na medalha. E ele vendeu a medalha do Mundial. Vendeu ou não? Ele trocou, né? E eu até vou perguntar pra ele, por quantos pinos de cocaína, por quantos papelotes de cocaína que você trocou a medalha do Mundial? E ele trocou. Agora, muitos de vocês, você sabe disso? Você é um homem inteligente? Não é pra sempre. Vocês não vão jogar pra sempre. Como nós, em televisão, também não somos pra sempre. Ou você guarda, porque você não vai ter uma renovação de um clube. Pode ser chamado? Pode. Mas também pode não ser. Que foi o caso dele. E ele, pelo que nós apuramos, por estar fora do campo, acabou mergulhado ou mergulhando nas drogas e achando que a cocaína seria o caminho. Geraldo, eu tive e tenho uma base familiar impressionante. É igual eu disse. Se eu tenho que agradecer muito do que eu sou e muito do que eu ganhei na minha vida, são os meus pais. Mas eu conheço muitos amigos que não têm isso. e aí vai procurar em amigos que na verdade não são amigos. Nós sabemos. Você está falando das companhias. Exatamente. E aí é aquela coisa, né? Pra você não ser o cara fora da rodinha dos amigos, você começa às vezes a fazer coisas que você não é obrigado a fazer. Pra você estar participando daquilo. Que lembrança que você tem dele. Vocês viajaram muito pelo clube, né? Muito. 2005, muito. Principalmente. Libertadores, Mundial, a gente viajou bastante. Ganharam dinheiro. Não foi uma fortuna, mas era um dinheiro considerado respeitado. Com certeza. Se você for falar em números... Sim. Principalmente em Libertadores, você ganharia ali por fase 20 mil, 30 mil reais por fase. Tem 3, 4, 5 fases fora o Mundial. se você somar tudo vai dar uns 300, 400 mil reais. Isso na época. Imagina 300 mil em 2005. Se hoje 300 ou 500 mil é dinheiro, e é, você imagina 300 ou 500 mil reais em 2005. 300, 500 mil valia um milhão. E ele novo. Novíssimo. Mas aí tem que ter chão. Tem que ter cabeça, estrutura espiritual, porque senão não aguenta. E Charles, eu vou tentar internar o teu amigo. Não sei se ele vai aceitar, mas ele pediu, e eu achei muito nobre, ele pediu para encaminhar o pedido de ajuda dele até a mim. E eu achei de uma nobreza e de uma humildade imensa. Imensa. Um passo importante, né? Ele reconhecer que ele está precisando de ajuda e eu torço para que ele aceite a sua ajuda de coração mesmo. Tá bem. Porque eu não quero ver um cara que sonhou junto comigo, que ganhou junto comigo, que foi vencedor, perder para para a vida, se eu posso dizer assim. Eu quero ver ele vitorioso, como a gente foi na época. Eu quero ver ele sorrindo, eu quero ver ele junto com a família, eu quero ver ele podendo daqui, sei lá, cinco, seis meses aí, voltar no seu programa e te agradecer e eu poder dar um abraço e falar assim, parabéns, meu parceiro, porque você conseguiu na sua humildade dar a volta por cima e mostrar que a vida, que quem comanda a vida é o homem lá de cima e que tem muita fé nele. Vejo o depoimento emocionante da mãe desse grande jogador mandando um recado para mim, pedindo ajuda ao filho. quando mãe fala, é Deus falando. Vejam. Geraldo, eu estou contando muito com a sua ajuda, sei que você está para poder ajudar, você tem ajudado tanta gente, eu tenho assistido todos os domingos o seu programa e estou contando muito que você me ajude na vida do meu filho. Ele não tem disposição para trabalhar, ele arrumou um trabalho, ele sai, ele trabalha um pouquinho, ele não consegue parar em lugar nenhum e sei que ele tem também um problema, ele entrou na vida das drogas. Geraldo, eu conto com a sua ajuda, minha ajuda, por favor. De cortar o coração ouvir a mãe falar, não é? Complicado. Quando minha mãe fala, eu escuto. E eu não deixo de atender o que ela fala. Mãe, estamos aqui para ajudar o teu filho. Muito obrigado pela senhora confiar numa situação tão difícil, mais do que num programa de televisão ou num comunicador, num cara que realmente tem um propósito de ajudar as pessoas, porque a vida é uma troca, a vida sem a gente compartilhar ou produzir felicidade, ela não teria graça nenhuma. Nenhuma. Mais do que a importância do São Paulo, dos jogadores e de grandes títulos, eu quero agradecer a Rede Bandeirantes de televisão, a Bande, por autorizar esse grande cérebre Mirtão. Milton Neves agora vai falar, olha, ninguém tem a inteligência, eu vou falar, porque quando se fala de Milton Neves, a gente se fala de um cara que tem uma memória assim, incrível, infinitamente incrível, quando se fala de datas, nomes, clubes e esporte. O futuro governador de Muzambinho vai falar agora a respeito do nosso personagem, porque ele lembra muito bem, porque na época, narrando e comentando os jogos do São Paulo e de seus adversários e vice-versa, o Milton lembra perfeitamente desse meu personagem de hoje, desse grande jogador que marcou época e o Milton vai falar agora, porque o Milton fala com uma propriedade imensa, imensa. Mais uma vez, obrigado a Band por ter liberado o Milton que agora vai falar a respeito desse jogador e que lembranças que ele tem. Respeito demais você, Milton. Milton Neves, vai lá. Eu fico feliz pela oportunidade aqui de voltar, conversar com vocês da Record. Essa homenagem que vocês fazem hoje, ela transborda, ela transmite muito mais do que um simples jogador de futebol que não joga mais. O caso desse jogador ex-São Paulo 2004-2005 envolve cocaína, essa desgraça da sociedade moderna. Entendeu? Então, o que temos, vocês colocando isso no ar, vocês estão prestando um serviço não apenas ao mundo do futebol que é pequenininho, perto da coletividade toda, da nação toda. E um jogador que, pelo amor de Deus, ele foi testemunha ocular dos fatos num dos momentos mais célebres da história do São Paulo de futebol. E a verdade é a seguinte, é importante esse exemplo que vocês estão dando e tal, porque principalmente para recuperar a autoestima do jogador. O jogador de futebol talvez seja a única figura da sociedade que morre duas vezes. Quando ele para e quando realmente vai para o céu. Entendeu? E o jogador, ele passa, ainda mais quem jogou naquela época Áurea do São Paulo. Então, o jogador passa com tantas glórias, primeira classe no Orião, o hotel cinco estrelas, mas viveu tudo, até o Mundial de Clubes, viveu grandes decisões da Libertadores da América pelo São Paulo. Então, o jogador sente muito. Gildão, um abraço para você, rapaz. Beijo para você, grande Milton Neves. Quero fazer uma coisa para você. Quero propor um reencontro, se ele aceitar esse tratamento, eu quero que ele reveja você. Acho que vai fazer bem para ele, ele vai ficar muito feliz em te ver. quero dar um abraço e mais do que isso, eu quero revê-lo e mostrar para ele que se ele precisar de mim, que o futebol, ele não faz amigos só em campo. Exatamente. Ele faz amigos fora de campo. É que você não sabia o estado que ele estava. É verdade. mesmo na distância, agora de coração cortado, mas crendo e tendo fé em Deus que ele vai aceitar a sua ajuda e eu quero reencontrá-lo e dar um abração e falar para ele assim, pô, parceiro, você vai vencer, eu tenho certeza. ser um cara de um grande coração, humilde, com um puta cara. Escuta, te espero então porque a tua palavra pode ter certeza vai se tornar como se fosse um remédio de incentivo num momento importante de um recomeço para a vida dele. Obrigado. Quero falar aqui para ele assim, ó, eu estou com você e espero que você aceite essa ajuda e todos nós vamos vencer, não só eu, você, a sua família, todo mundo vai estar muito grato por você ser aquele cara que eu conheci, de bom coração, um cara alegre, um cara divertido e não vai perder para a vida, eu tenho certeza disso, você vai ganhar. Agora vocês imaginem chegar perto dessas duas feras aqui. Para mim é um prazer, uma honra, principalmente porque eles participaram da época que o futebol era futebol e que se jogava em verdade, porque hoje tem gente que joga, até tem, mas eu vou dizer, a época de ouro desses dois é uma outra história, é uma grande outra trajetória de vida, careca, futuro, futuro governador de Campinas. Você que manda lá, viu, Capu? Hã? Já tem? Capitão, Capu. Tudo bom? E aí, vocês estão bons? Está tudo bem, graças a Deus. Estamos na Santa Paix. Que peso ter vocês aqui. Legal, é bom. É bom demais voltar, ver o Cafu, mas será? Você está aqui também, esse gigante do que é o Morumbi. Esse meu personagem, um garoto pobre, que chegou assim no São Paulo, jogou futebol, ganhou três títulos, inclusive um grande mundial, e que vendeu essas medalhas para comprar droga, e que hoje está tentando a sua recuperação, e vem vocês, porque quando a gente está por baixo, quando a gente perde, ninguém lembra, ninguém fala, ninguém vem, ninguém estende. Então, quero agradecer vocês estarem aqui, porque acho que quando ele, você lembra dele ou não? Lembro, é um jogador de qualidade. Olha o toque de cabeça, gol! do São Paulo! Flávio! Aos 12 minutos do segundo tempo! Todos nós temos prazo de validade naquilo que nós somos e fazemos. Televisão, tudo mais. Aí, tudo da hora. Mas na área de vocês, é muito maior. Sim. A cobrança, o tempo é menor, a cobrança é maior, e o tempo é ficando, né? O tempo é roubando vocês. Ó, 30 anos, 34, 35, tá velho. Com 30 nós já estamos já, estamos velhos já, pra muita gente. E quando ele saiu de São Paulo, e que não teve mais renovação, aí acabou caindo por companhias e por uma coisa que vocês tiveram e que ele não teve, que é a inteligência espiritual e intelectual de guardar dinheiro e de cuidar das companhias. Porque um rapaz que não tinha nada, começou a ter tudo na época, e ganhava 15 mil. Imagina 15 mil pra fuga em 2005, nós estamos falando. Hoje 15 mil é dinheiro, imagina em 2000. Era uma fortuna. Era uma fortuna. Mas aí, companhia, mulheres, aquela história que vocês sabem bem. O principal de tudo agora é a ajuda. Isso já foi, já passou. Falou bem, disse isso pra ele. Passou, cara. Passou, já foi. Presta atenção no que o Cabo vai falar. Isso já foi, já passou. Essa onda passou, ele não pega mais essa onda. Já foi embora. Você tá falando do futebol. Geral, geral, do futebol, do que tá acontecendo com ele, principalmente do futebol. Hoje ele vive uma outra vida. Ele teve esses dois lados, ele teve a oportunidade, por talento, porque Deus deu a oportunidade, porque ele foi, ele era capacitado pra fazer isso. O tempo que ele jogou, ele aproveitou. Ponto. Ponto. Hoje ele vive uma outra realidade. Se adaptar nessa outra realidade. O que nós temos que fazer hoje com ele? Ajudar ele nessa nova realidade dele. Os pais vão ser de extrema importância, nós vamos ser de extrema importância. Sem dúvida, de repente, o que nós falarmos aqui pra ele, ele pode mentalizar e falar, puxa vida, eu tô escutando do Geraldo, do Careca e do Cafu. E vendeu as duas medais, ele vendeu do Libertadores pra droga e vendeu do Mundial. Só pra vocês terem uma ideia. A que ponto chega? Virou servente pedreiro, é sustentado hoje pela mulher, tem três filhas e quer sair das drogas. É um grande passo. É um grande passo. Ele quer. Certeza. Ele sabe. Se a gente puder também ajudá-lo, vamos estar juntos. Você que tá no domingo show por todo o Brasil e pela Record Internacional, vocês imaginem como que vai ser importante quando o Donizete vê a presença. É uma coisa de estar doente no hospital. Sabe quando a gente está doente? Que ninguém vem? Aí de repente a enfermeira fala assim, visita. Aí você fala, visita? Mas de quem? Agora é o seguinte, eu quero apresentar pra vocês. Vem cá. Esse cara aqui trabalha comigo já há mais de 20 anos, desde a época que eu era repórter policial lá em Limeira. Alexandre Castanheira já me ajudou já demais a salvar vidas, a recuperar dependentes químicos. Tem um dos trabalhos mais sérios do Brasil. o Cafu, o dia que você quiser encaminhar algum garoto tiver alguma coisa, aqui o trabalho é sério, Cafu. Já sei. Aqui a coisa é séria. Eu já sei. E é ele que vai, tá bom, careca? Tudo bom? Castanheira. Lá de Arthur Nogueira, a clínica de Lificia Arthur Nogueira. Preparado pra mais uma, meu irmão? Vamos lá, né? Vocês estão fazendo um papel muito bacana. Quanto tempo, mais ou menos, você acha que deu um tratamento? São seis meses. Seis meses? Tratamento, isso. Existem etapas? Tem, são três etapas. A desintoxicação, conhecimento do programa e prática do programa. Que a primeira etapa é sempre mais difícil. É, é uma clínica médica. Através de remédio. Tem o meu sócio, que é o Dr. Fábio. ele que vai estar cuidando dessa primeira parte aí da desintoxicação pra trazer reflexão de volta. Bem, seguinte. Ele tá lá fora. Vou trazer ele pra cá. Quero ver a reação dele. E a família. Lá está. A mulher. Vem cá. Vem cá vocês dois, por favor. E eu quero, por favor, o nosso colega jornalista que me ajudou a encontrar essa história. Mãe, olha quem veio abraçar o seu filho. Cafu e o Careca, jogadores. Essa é a mãe. Vai lá cumprimentá-los. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prazer. 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 Esse aqui é o homem que vai tornar o seu filho. Prazer. Deus abençoe. Vai ter um filhão de volta. Amém, amém, amém. Esse aqui é o Vítor Estevam. Careca, Cafu. O que vocês estão vendo aqui em campo é a união do amor. E que isso, nesse domingo que você está assistindo o nosso programa, que isso sirva de estímulo. Porque de alguma forma você pode ser útil. Lembra quando o Flávio falou que vendeu a medalha dele? Eu falei, mas por que você vendeu? Eu falei, vendi porque eu queria cheirar. E a nossa competente produção encontrou a medalha. A medalha que o seu filho vendeu. A medalha que o seu marido vendeu pra cheirar. Olha só onde está. Vem cá, meu irmão. Quem é você? Comprimenta assim ou não? Comprimenta assim? Assim. Vem cá. Quem é você, por favor? Meu nome é Tiago. O que você faz, Tiago? Sou bancário. Bancário. Como que essa medalha foi parar na tua mão? Foi por intermédio do primo do Flávio num desses sites de venda, né? Sim. E ele anunciou essa medalha. Pra mim tem um sentimento, lógico. Mas pra ele... A irmão de um item colecionador. Mas pra ele eu acho que é muito melhor. Pra ele a história da vida dele. Exato. A história da vida dele. E como ele vai reagir quando vê a história da vida dele? Quando encontrar conhecer o Cafu careca ver a mãe a mãe o jornalista que o ajudou todos nós aqui o Castanheira é isso. A vida é sempre feita de escolhas. A gente tem que tomar muito cuidado. quem a o que l a a a Tchau.